E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala o careca. Pessoal, estamos de volta para a série Donada para o Mundo, nosso time está desse jeito, nós temos apenas um prata raro, que é o Brian, que eu fiz uma review dele na semana passada, sobre a cartinha que ele era, se eu não me engano, 86 ou 88, e atualmente ele é 74 no FIFA 15. Isso do FIFA 10 para o FIFA 15. Vamos lá procurar a próxima partida. Encontramos aí, o cara tem o uniforme do Real Madrid rosa, acredito que tenha uma over, não, nem tanto. Ele tem 77 de classificação, mas um time muito bom, um time com 95 de entrosamento, ele tem Alba Meyang, Shirley, Huntelar, Schoensteiger, Gundogan, a zaga eu não conheço não, para falar a verdade. Vamos lá, a gente põe na posse de bola e taca-lhe pau e torce para não estar lagado dessa forma que está. Osso, hein? Aí é osso, lag é osso. Estamos jogando com lag, aí fica bem difícil, né? Mas, vamos lá, vamos tentar com lag mesmo. Tocou lá em cima. Lindo. Ai, não pega jamais, mano. Ai, dá para ter pego, cara. Não acreditei que o goleiro ia deixar passar. A gente faz aquela jogadinha de sair, né? Que eu sempre faço. Lindo. Tocou embaixo, meu querido. Lá embaixo. Passa em cima. Isso, fera! Ah! O cara com lag, jogando na defensiva, é só nas divisões de baixo que a gente vê essa proeza acontecer. Vamos, meu querido. Põe na frente. Isso. Aí vai ter bodyfant, hein? Aí vai ter bodyfant. Pênalti! Professor! O que é isso, fera? Ah, olha o lag, velho. Passou. Isso. Tocou ali. Passou lá em cima. Nossa senhora. Nossa senhora. É só bater, velho. Ai, meu Deus do céu. Como falta categoria para esse time de bronze, velho. Eu estou querendo saber quem que é o zagueiro dele que está correndo mais que o brin... Que isso? Que isso, velho. Está vendo? O lag é para todo mundo. Fez o passe no meio. Aí é caixa. Aí é caixa. Meu Jesus, cara. Vamos marcar, velho. Vamos marcar. Já está difícil, mano. É. O cara deu três finalizações. Uma correta. A gente não conseguiu chutar nenhuma. Porque toda vez que a gente chegava na área, a gente era desarmado no momento do chute. Mas vamos lá. A gente está muito melhor que ele. Vamos continuar jogando assim. Mesmo com o lag, né. Porque está difícil esse lag. Bateu o Ostunale. Ah. Está de brincadeira que essa bola vai sobrar, velho. Não, 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 não. Aí se ele colocar na frente, ferrou. Ai, velho. Que ódio que eu tenho disso. Porra do lance vai lagar bem na hora de chutar, mano. Puta, que ódio, velho. Filha da puta de lag do caralho. Ah, nem narrei, filha da puta. Chupa aí, porra. Fica jogando na defensiva ainda. Toma essa. Entrou no meio da zaga inteira e chutou por baixo da perna do zagueiro ali. Caixa. É nóis. Sean Parker. E ele vai sair no kick-off glitch de novo, velho. Tira isso. Liberou ali no pé do Amine. Vamos no meio. Boa, moleque. Boa, moleque. É só cortar pra dentro lá embaixo. Chupa. Chupa essa, então. Está lá dentro, moleque. É de novo, é Parker. É Parker neles. Que isso. Ai, meu Jesus. Tira a bola daí. Linda. Ganhei até um troféu ali. Parceira do goleiro. Que isso, mano. Boa. Vamos, Bengtsson. Cortou pra dentro. Linda, moleque. Cortou pra fora. Linda, moleque. É só bater. É disso que eu estou falando, velho. É esse desarme aí que está osso de... Só antecipa. Ai, ai, ai. Vai, goleiro. Porra. Ai, meu Deus do céu, velho. Linda. Boa. Vamos que dá. Vai que dá. Está lá dentro. Linda, meu querido. O que você está falando aí, seu lixo? Chupa essa nossa hat-trip dele. Parker. Está lá dentro. 3x2, 83 minutos. Agora a gente tem que tomar um cuidado excessivo aqui. Para não tomar gol de correria de novo, velho. De qualquer forma, acabou o jogo. É nóis. Conseguimos 3x2. Um jogo lagadíssimo, cara. Lagadíssimo. Muito tenso. Mas, Parker. Os três chutes. Marcou três gols. Hat-trick perfeito. Ficamos dessa forma, o Parker com 9.6, seguido do Brian 8.2 e o do cara 8.6, Alba Meyang. Cinco finalizações, três corretas. O cara sete, quatro corretas. Tivemos mais precisão na finalização e bem mais no passe. Até porque o cara não tocou a bola. Pessoal, fizemos a nossa troca aqui. Nós vamos trocar o Golobart pelo Marcelo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele foi o mais barato que eu encontrei no mercado. Comprei por 800 coins, quatro donos. Nunca jogou. Ele é zagueiro brasileiro. Brasileiro, interessante. Tem 1,91 de altura. Média, média, ataque e defesa. Mas, perna ruim e finta são bem ruins. Marcelo Antônio Guedes Filho joga no Hanover. Vamos lá. Eu tenho que aplicar um contratinho aqui no Amine. Não queria aplicar esse contrato. Perder um contrato, na verdade, né? Mas, vamos lá. Nosso time está um pouco cansado. Com 90,90 a 94 de preparo físico. Mas, nós vamos desta forma mesmo. O próximo jogador que eu vou trocar é o volante. Porque está osso. Ele está cansando muito rápido. Ele não está aguentando essa correria toda. Aí, a gente decide quem a gente vai pegar. Ellis Sacrifice, FC. Escudo do Brasil. Uniforme da Alemanha. Beleza. Um 7x1 próprio aí. Na 4-3-3. Vamos ver. O cara tem 83 de classificação. Beleza. Um time bem tranquilo. Davi Silva com 87 de overall ali. Quadrado para correr. Teves para correr. Oscar. Paulinho. Hernani para chutar de fora da área. Felipe Luiz. Alex. Davi Luiz. Maicon. O goleiro eu não vi, mas talvez seja o Júlio César. O último jogo. Lindo. Ai, que demora para dominar isso. Tocou lá embaixo. Só bater. De novo. Não quis arrascar. Ai, arrascar. Não quis arriscar um bodyfant ali. Mas é só lançar e bater. Aí a caixa. De novo. Vamos. Vamos. Está lá dentro. A Mini com o contrato renovado marca o primeiro para o nosso time aos 10 minutos. Que lindo. Errou o primeiro. Aí na sobra de bola depois do chute do Parker. Para variar, ele pega de primeira no cantinho do gol. É nóis. Olha só o zagueirão ali. Tentou uma bike para atirar. É só antecipar. Boa. Tocou lá em cima. Foi para baixo. Boa. Toca lá em cima. Nice, moleque. Aqui tem bodyfant. Pênalti. Aí é nóis, velho. Aí é nóis. O maior cavador de pênalti do FIFA 15 é o bodyfant. Gostaria que fosse o Sean Parker que cobrasse pênalti para fechar a artilharia dele, mas não é. Então a gente chuta com o Briand lá no canto que ele pediu primeiro. E vem e pergunta para ele. O que você falou? O que você falou? Mané. Pega lá. Segundo gol. Briand chutando no ângulo do Júlio César. Sem fazer pênalti. Não, tira daí. Ai, que droga, velho. Esse é o quadrado. E eu quero saber quem... Ah, é o zagueirão brasileiro ali. Não conseguiu pegar o quadrado. Não conseguiu nem derrubar o quadrado. Mas está valendo. É 2x1. A gente não pode tomar essa corrida aí, velho. O cara está tentando toda hora com o triângulo para ver se ele pega a minha zaga nas costas aí. É óbvio, né? Ele tem teves de um lado, quadrado do outro. É o que provavelmente ele faria mesmo, né? Lindo toque. Nossa, mãe do céu. Só bater. Eu não chutei. Aí vocês me perguntam. Por que você não chutou de primeira, Thiago? Não chutei de primeira porque eu tinha certeza que o cara ia errar, velho. Só por isso. Se eu bato de primeira ali, ele estava com a perna ruim. E ia dar ruim mesmo. Porra, no meio do contra-ataque, velho. O cara finalizou uma vez e marcou um gol. Difícil. É difícil segurar quando é correria. Principalmente com o time lento. Mas a gente está melhorando e a gente está ganhando por enquanto. Então vamos continuar assim. Beleza, ele tirou o Oscar e colocou o Mario Götze. Aí ele sai no kick-off glitch de novo. Mas a gente consegue pegar. Eu vou fazer esse quadrado cansar um pouco, hein? Fazer esse quadrado correr um pouquinho. Mas parece que corre-corre e não cansa nunca, velho. E aí é caixa. Aí é caixa. Aí é caixa, meu filho. Caiu no pé do mito. É caixa. Está lá. É Parker. É nóis. Golaço. Linda. Colar na... Isso. É só mandar. Boa. No pé de quem? No pé do mito. Mito Parker. Põe de novo. Põe, 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 põe. E a caixa? Ah. Que inacredulível, mano. Está lá dentro. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 4x1. Vamos correr. Pode mandar kick-off glitch para cá. Não tem problema, não. Chegamos na cara do gol. Falei, chuta ou toca, chuta ou toca. Vamos tocar. Vamos dar o gol para o Amine. E está lá dentro. 4x1. Toca? É só tocar. É só tocar. Não dá para correr, não dá para fazer nada, né? É só tocar. Aí. Corre para lá, corre para cá. Não sabe o que fazer quando não dá para correr. Vamos? Aí, ó. É só tocar bola, rapaz. Finalizamos, galera. Ganhamos o jogo que estava bem tranquilo. Algumas coisas erradas que dá para corrigir melhorando o overall dos jogadores. Mas, nada de surpresa. 8,8 a nota do Brian. 8,3 a nota do Parker. 8,5 a nota do Amine. O melhor do cara foi o Júlio César com 11 defesas. Que isso, hein, fera? O cara teve 4 finalizações. Apenas uma finalizaçãozinha correta. Nós tivemos 9 e 8 corretas. 88% na precisão de finalização. E 68% no passe. 5 vitórias, 1 empate, nem 1 derrota. Nós já passamos de divisão. Agora precisamos do título. E, pessoal, nós vamos trocar os Tunali. Que jogou 20 partidas pelo nosso clube. Marcou 1 gol. E deu 2 assistências. Por quem? Gruezo. Que ele é volante também aí da Bundesliga. Carlos Gruezo. Ele tem 1,71. 3 estrelas de perna ruim. 2 de finta. Somos o quarto dono. Novamente, compramos por 500. Era o mais barato que tinha no mercado. Mas ele não marcou gol para ninguém. Gruezo joga no Stuttgart. E é do Equador. Desta forma, ficamos com o time praticamente todo de prata. Falta o lateral direito e o Amine. Eu farei a troca do Amine na próxima. Eu, inclusive, já comprei o cara. É o Mali. Eu tenho certeza que no próximo jogo a gente vai conseguir trocar o Amine pelo Mali. E vamos lá. Conseguir, pelo menos, fechar a prata normal no nosso time. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. E ficamos nessa. Falou, até a próxima.